Você falou sobre a altura dele. Eu já vi o seu sorriso na cara. Não! Vanessa não! Vanessa Lopes aperta o botão da desistência e sai do Big Brother Brasil 2024. Pois é pessoal, na tarde de hoje, dia 19 de janeiro de 2024, a influencer Vanessa Lopes não aguentou a pressão e apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil. Gente, não sei se vocês acompanham o Big Brother, mas a Vanessa já estava demonstrando sinais de que não estava bem e já tinha alguns dias. A sister sempre ficava falando sozinha, criava teorias mirabolantes dentro da casa e até chegou num momento a achar que todos os integrantes ali eram atores e que tudo que se passava era um teatro e um jogo feito pela produção para desestabilizar a joga. Muito se fala que esse comportamento, motivo desse comportamento da Vanessa seja a abstinência do uso de celular e das redes sociais, já que a influência sempre foi muito ativa nas redes sociais. Ela vive disso, de TikTok, de todos os meios de comunicação. Mas e aí, o que vocês acharam dessa atitude da influência? Foi melhor ela sair da casa, tirar esse tempo para ela, cuidar da sua saúde mental? Ou vocês acham que ela deveria permanecer no jogo e tentar conversar com os psicólogos, com a ajuda dos companheiros de confinamento, conseguir ir dar melhor com essa situação? Comentem aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações, que é muito importante, que ajuda o YouTube com o seu like, com o seu comentário. O YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo, tá bom? E até o próximo vídeo e tchau!